Chegou o grande dia, teremos grito de é campeão! Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão! Eu sou Gustavo Vilani e tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Vai ser RB Bragantino contra o Barcelona de Guayaquil. Acho que a gente tem que destacar a superação dessas duas equipes para chegar até aqui, na final da Comebol Sul-Americana. Não importa quem ganhe hoje, a taça vai estar em boas mãos e pode ter certeza que vai ser um jogácio. Para mandar para o gol! Não passa da zaga! Bola direto! Viaja para a área! Manda pra longe e tira dali E toma uma bola na defesa Numa boa É só caprichar pra fazer GOOOOOOOL Será que é o gol do título? Caio, a Copa vai sendo decidida Gol pra colocar a equipe Com uma das mãos na taça A marcação gobiou E o time armou um contra-ataque muito rápido E aí escolheu a força e se deu bem Pegou muito bem na bola E guardou Gol de quem não se intimida Quando tá cara a cara 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Vai ganhando o campo Desce, segue com a bola Damião Dias Boa antecipação Mata o ataque Tem espaço pra jogar Pode avançar pelo lado Bola tranquila Defesa segura Chega e tira Numa boa Apita o árbitro É falta O juiz se aproxima Quero ver A galera pede Dá pra bater Bandeira levantada Impedimento no lance Ele passa que passa Leva melhor Pra fazer Pra fazer Defendeu o goleiro Evita o doblete Caio O goleiro tá deixando claro Que não vai entrar todas no alvo Bate no travessão E vai pra fora Vai bem Desarma na defesa A retranca tá armada Tão chamando o adversário pro campo deles Vem descendo para o ataque Pode levar perigo Terço final Nossa Nem perto do gol Caio Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar a bola Aparece bem Pra cortar o passe Pra arriscar Pra fazer Gol Pra colocar Uma das mãos na taça São dois gols de margem Essa bola entrou muito Rente ao travessão Sem nenhuma chance Pro goleiro Sem nenhuma chance Vilani Bela finalização Apitou Acabou Intervalo de jogo Final do primeiro tempo Apita o árbitro Apita o árbitro Começa o segundo tempo Estádio É libertador Vamos nessa A bola muda de lado Se levantar a cabeça Dá pra tocar Perde a bola Perde a bola E o ataque morreu Tem espaço Pode armar o contra-ataque Vem descendo em direção Vem descendo em direção Cobrou Cobrou na área Alivia a defesa Afasta dali Bote preciso na área O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Sousa Sousa Partida direta Olha só A defesa dele Escanteio cobrado Atenção Manda pra longe Tira dali A defesa Recupera a posse De bola A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar Sai a jogada Sai o ataque Vamos pra cobrança Do arremesso Bom desarme Na defesa Sem falta Tentou pro gol Boa presença No campo de defesa Ramirez Ramirez Deixou ele na saudade Vai ganhando o campo Salve Salve o goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu Fazer a defesa Bateu Bateu Por cima Na área Termina A codebol Sul-americana A bola vem a queimar A bola vem a queimar A CIDADE NO BRASIL